...eis vendeiros chegaram logo e dominaram o fogo em menos de uma hora. O número de cheques que vem sendo do mês de julho foi um dos maiores do ano. 1.399.000 euros. O fundamento é da centralização dos serviços dos bancos, Serasa, e todos os cheques emitidos, 0,43% foram devolvidos. No mesmo mês do ano passado, esse índio é 0,11%. Em São Paulo, o centro comercial desenvolve o balanço da inadimplência em Rio. 250 mil consumidores entrando na lista negra do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Um aumento de 15,2% em relação a junho. Com tanto salote e tanto cheque sem fundo, a saída que o comércio e os bancos têm aconselhado é de facilitar a renegociação das vívidas, o que em muitos casos tem dado certo. Frente a frente com o cobrador, esse rapaz respira aliviado. O cheque pré-da-tarde que deu em fevereiro para comprar um relógio voltou por falta de fundo. Em quatro meses, o valor dobrou com a multa e a taxa de juros. Sem conseguir honrar a dívida, ele foi salvo pela proposta da loja, dividir em quatro vezes o valor da conta. E por que estava difícil de pagar o senhor? Comprou muita coisa? É, além do que fuziu, né? Foi a coisa que... ...quase sobraram... ...os mil... ... ... ... ... ... ... ... ... E não tinha dinheiro para pagar R$ 5 mil de dívidos ao fornecedor de vizina. Depois de seis meses de atraso, a dívida foi paga não com dinheiro, e sim com cinta. Sem galões como esses aqui. Dessa forma, o credor resolveu dois problemas ao mesmo tempo. Livrou-o do calote e ainda pôde dar um novo respaldo ao escritório da filha. O delegado da Polícia Paulista, Benedito Wilson Carriço, de 54 anos, morreu agora há pouco no Hospital Getúlio Vargas, no Rio. Ele foi baleado dentro do carro na rodovia Rocha São Luís, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o delegado foi interceptado por um outro veículo com quatro homens e reagiu. O policial tinha acabado de deixar o filho em Teresópolis e estava voltando para São Paulo. O Exército recolheu hoje no aeroporto internacional de Cumbica, em São Paulo, o arsenal descoberto essa semana pela Receita Federal, e que estava abandonado há três anos. Depois da descoberta, o silêncio. Essa era a norma hoje nos gabinetes da Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos. Visilo maior, só com o Exército. O primeiro pelotão chegou de manhã. Missão, consar, conferir e embalar todas as armas. O segundo pelotão teve dificuldades com o transporte e só saiu com as armas ao anoitecer. Destino não revelado, por razões de segurança. A Procuradoria da República quer saber por que só agora o arsenal foi descoberto e como essas armas vieram para o Brasil. A Receita já requisitou, a Receita Federal, todos os processos que tratam desse caso. O dinheiro do Fundo de Garantia vai financiar a compra da casa própria para quem ganha de 3 a 12 salários mínimos. A decisão foi tomada hoje na reunião do Conselho Curador do FGTS. O financiamento máximo vai ser de R$ 29 mil e o imóvel não pode valer mais que R$ 36 mil. A nova linha de crédito deve ser regulamentada até o fim do mês. Um professor gaúcho é condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por um crime de trânsito. Em 1986, ele dirigia na contramão de uma estrada e bateu de frente num carro. O motorista morreu. A filha dele, com seis anos na época, ficou paralítica. Começam os depoimentos dos colecionadores que importaram duas toneladas de pistolas e fuzis apreendidos no aeroporto do Rio há 15 dias. A polícia quer que os colecionadores confirmem o tipo de arma que compraram. Os peritos do exército estão investigando se o processo de importação foi feito dentro da lei. O racionamento de água pode voltar mais cedo em São Paulo. Com o inverno quente, o consumo aumentou 20%. O racionamento pode começar no fim do mês se o frio não chegar. Com o gestionamento no Porto de Santos, 44 navios estão atracados e 37 estarão a ver. É o resultado do aumento da exportação de açúcar depois que o governo reduziu o reforço a zero. A dura volta para casa de um grupo de mineiros que mora nos Estados Unidos. Desde ontem, eles visitaram o aeroporto pela viagem no fim da série. 71 pessoas deveriam ter embarcado para Miami ontem às 10 da manhã. Mas o avião da Evergreen, prestado pela agência FIT de São Paulo, não apareceu no aeroporto de Confinho. Quase todos são de governadores maladares e compraram as passagens em Orlando, na Flórida. Só hoje à tarde, foram informados pela agência que o avião estava com problemas no aeroporto de Guarulhos. O projeto de reforma tributária e administrativa só chega ao Congresso na semana que vem. Empresas aéreas cancelam os voos para Miami por causa do furacão que deve atingir a Flórida nesta madrugada. Do que para um Tribunal Federal que esteve o pagamento de esmarajás do Piauí. Decisão no futebol. Uma goleada começa a definir o campeão estadual de Santa Catarina. Ainda hoje, aqui no Jornal da Globo. O seu banco atual tem um monte de agências para você. E para um monte de outros clientes também. Para você não precisar ir ao seu banco atual, o seu banco atual já tem um banco de telefone. Só que existem coisas que estão na fila do seu banco atual. Além disso, existem coisas que um boy não pode aceitar. Falar com o seu gerente, por exemplo. Então, você precisa ligar com o seu banco atual. Mas como existem muitos clientes do seu banco atual tentando falar com o seu gerente, ele atualmente ainda muito ocupado. Muito. Ele está numa ligação. Você já se viu? O seu próximo banco não peça nunca. Não é um banco de telefone. É um banco de telefone, parte de computador e motocicleta. O seu banco atual tem pouco medo. O que o Banco 1 economiza em agência, você ganha o CDB. O que o Banco 1 economiza em vigia, você ganha em gerente. O que o Banco 1 economiza em guichê, você ganha em financiamento. Mas caso você não consiga perder essa mania de ir ao banco, você pode usar uma rede de agências em todo o país, associadas ao Banco 1. No grado.0101, ligue e abra sua conta no Banco 1. No próximo banco. O governo exige de enviar a reforma tributária para o Congresso esta semana. A decisão agora, aqui no Palácio do Planalto, é fazer a reforma tributária por par. O governo não tem afobação na preparação dessas medidas e nem tem um prazo limite para enviá-las ao Congresso. A prioridade agora é mandar a proposta da fusão do ICMS com o IPI e um imposto não cumulativo, além da simplificação radical do imposto de renda das empresas e da redução da carga tributária dos produtos que são exportados. O que seria compensado com um fundo especial para que os estados exportadores não saiam perdendo. O governador Tati Gereissati saiu de uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso satisfeito com a proposta do governo. Ela não vai nem dar nem tirar receita dos estados e municípios. No Congresso, que voltou a funcionar depois do recesso, o assunto foi a mudança nos impostos. O governo e a oposição concordam que a reforma tributária é fundamental. O PT já anunciou que semana que vem apresenta as sugestões do partido. Nós entendemos que a reforma fiscal deve passar primeiro pelo aparelhamento da receita, pela mudança da legislação que pune sonegadores, porque no Brasil é caro pagar imposto e é muito barato sonegar. Além da reforma tributária, a intenção do governo é trabalhar também a reforma administrativa. Em trunfo para as negociações dos líderes, tem que a reforma administrativa vai reduzir os gastos com folhas de pagamento, o que é de interesse dos governadores. Numa reunião de mais de quatro horas no Palácio do Planalto, o governo começou a decidir alguns pontos da reforma administrativa. Por exemplo, o fim da estabilidade dos servidores públicos não vai atingir os atuais funcionários. Só as carreiras típicas de estado terão estabilidade. Reajustes de qualquer tipo só virão através de lei e eles serão diferentes para civis e militares. Além disso, acaba o regime jurídico único. Na verdade, o governo avaliou mais o tempo que já faria para elaborar os projetos de reforma, tanto administrativa como tributária. A ideia era apresentar tudo junto ao Congresso hoje, 1º de agosto. Não deu. A reforma tributária deve chegar ao Congresso só no fim da semana que vem. Antes vai ser apresentada aos líderes do governo e dos sete partidos que apoiam o governo, além dos governadores de estado, na segunda-feira. E é bom que o líder vai ser apresentada e não discutida. Os ministros vão a Minas contar como será a reforma e não consultar os governadores. Uma posição delicada e que ainda pode causar problemas. Suspensa o alerta de furacão na cidade de Miami. Segundo a meteorologia americana, o furacão iria passar a 100 km ao norte de Miami e atingir o centro-norte do estado da Flórida nas primeiras horas desta quarta-feira. Especialistas dizem que o furacão deve atingir em cheio a região de Valley Beach e Palm Beach. A defesa civil ordenou a retirada de 100 mil moradores de condomínios ilícitos e casas de praia. Quem ficou passou o dia se preparando para a chegada de Erin. Em Orlando, a Vision World fechou as portas mais cedo, mas disse que era só uma medida de precaução. O furacão Erin, 5ª temporada, é considerado de mais intensidade, mas elevado por ventos de 137 km por hora e pode provocar inundação. Mesmo com a suspensão do alerta, os voos dessa noite do Brasil para Miami foram cancelados. No Repórter Internacional de São Paulo, os aviões foram empatidos pela manhã. As empresas bem que tentaram avisar a situação de sobrevivência, mas muitos já estavam a caminho do aeroporto de Guarulhos e só souberam que a viagem foi aliada quando chegaram aqui. Alguns são de outros estados, ainda não sabem o novo horário do voo e esses dias que vão passar a noite. A única certeza deles é que a próxima parada é a Miami. Eles estão deixando a gente fazer o T-500 à noite. Então a gente vai lá para o norte. A gente vai lá para o Miami. Se a gente vai lá para o voo, o voo não vai decolar, é porque tem motivo, tem razão, não tem ferido. Não gosto de decolar, eu vou. A gente vai lá para o meio, eu não vou poder nenhum. Os aviões só devem decolar do Brasil com destino a Miami a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Na Flórida é a função que assiste perto dos Estados Unidos, a preocupação ainda é feita com o calor. Paulo Freire. O que acontece? E o que acontece? O senhor morou. O Senhor morou muito de feijão, tem muitos anos de contemporary que tinha que tressementes e em 27 anos de maré. O UF, na minha palestra é o país inteiro. Tem altas regrasão soções, e o meio é principal, você tem o depoço, que é agimpado, você tem a luta, ela tem a luta e o cara. A traita, a pessoa consta, que é a raça destruída, a fórabe e a surpresa do Brasil. Agora estão morando em Portugal. A partir do número de telefone do invasor, a polícia conseguiu o endereço e o mandado judicial para entrar na casa dele. Trata-se do filho do Francisco Cedro Lima. O nome do rapaz não foi revelado, sabe-se apenas que ele tem 17 anos, foi apreendido e está aqui na polícia federal. Para que esse tipo de acidente? Obrigado. Obrigado.